Aqui, é, Rock in Rio, metade que é tudo ali, agora a glória, pega no meu pé, aqui ó, brava, ó, São Lourenço, vim aqui, curtir o Rock in Rio, menção São Lourenço, aqui ó, é nóis, trai a gente na cabeça, e só avisando, mãe, ó, beijo, mais, ó, beijo, é nóis, ei, curto.